Então, amores, agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no Mercadona. É a primeira vez que eu fiz, assim, uma comprinha maior no Mercadona. Eu sempre vou lá pra comprar uma ou duas coisas, mas, dessa vez, eu fiz uma comprinha maior. Mas também peguei pouca coisa para poder experimentar, tá? Vou mostrar pra vocês, vocês vão entender. Na verdade, eu fiquei muito feliz, vocês vão ver o porquê, né? Porque eu consegui encher um carrinho com menos de 100 euros. Porém, eu fico olhando, assim, pra cima dessa mesa, gente, e eu fico, assim, meia passada. Por quê? Porque, olha, eu fiz uma compra de final do mês no Mercadona, né? Porque eu tô meio que me programando pra começar a fazer as compras do mês lá, tá? Porque foi indicação de vocês, falou que sai muito mais barato e tal. Pra vocês terem a noção, eu enchi esse carrinho e ainda trouxe uma sacola. E custou 72 euros, gente. Foi menos de 100 euros. Passada, eu fico com menos de 100 euros. Eu não consigo encher isso aqui nem no Pingo Doce, nem no Continente. Mas, enfim, vou já mostrar as coisas que tem aqui. E, realmente, gostei bastante, tá? Isso daqui foram as coisas que eu comprei, né? No Mercadona. O total foi de 71 euros e 78 cêntimos. Galera, quando eu cheguei aqui com a minha irmã, a gente enchia uma mesa inteira de compras com 45 euros. Com 50 euros. Que a gente fazia compra semana, assim que a gente chegou. Agora, uma mesinha dessa daqui que nem tá, tipo, cheia. Olha, tem vários espaços. Mesmo sendo mais barato do que, tipo, o Continente e o Pingo Doce. Por quê? Porque quando eu vou no Pingo Doce, quando eu vou no Continente, eu não consigo encher um carrinho daquele com menos de 100 euros. Não consigo. No Mercadona eu consegui. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei e passar os valores pra vocês. Vai, o Isaac vai me orientar pra ir falando os valores das coisas. Vai, filho. Petigatou. Não, quanto foi, Petigatou? Foi 2 euros. Então, vem duas unidades. A gente comprou esse Petigatou. Primeira vez que eu tô comprando, da marca do mercado. Espero que seja bom. Vai. Próximo. Manteiga da Souris. Manteiga da Souris. Eu nunca comprei essa daqui. 3,75. Não, mas o valor... 3,65 reais 2, mas cada um é quanto? Cada um? É. 1,88. 1,88. Isso. E a próxima coisa? A próxima coisa é líquido, ananás com coco. Ah, tá. Ananás com coco e iogurte. Foi 1,51. Eu lembro o valor. E o de morango também foi 1,51. Eu experimentei isso daqui na casa de um amigo. Gostei bastante. Ele é bem cremosinho, bem gostosinho. Líquido de morango. Sim. Feijão encarnado. Quanto? Foi 1,79. 1,79. Geralmente eu compro ele no Pingo Doce. Porém, o Pingo Doce é vendido em embalagem de 500ml. 500 gramas. Isso daqui é 1 quilo. E o feijão preto foi 1,90, né? Sim. E o próximo? É saco de lixo. Quanto foi? 40 sacos, 30 litros. 1,75. Isso. E o próximo item? Leite meio gordo. Quanto foi? Foi 1,55. Os dois. E quanto foi cada? Ah, cada R$0,78. Então, eu não gosto dos leites que vem, esse negocinho aqui. Eu prefiro abrir aqui, sabe? Tomar o leite normal. Nunca experimentei o leite do Mercadona. Eu não tenho frescura nenhuma com o leite. Provavelmente deve ser bom, mas eu não comprei o pack inteiro. Porque eu tava só com o carrinho, tô resfriado. Não tô podendo carregar muito peso. Aí comprei assim, só pra experimentar mesmo. Vai. 1,21 kg de espaguete. Tá bom o preço. Comprei tudo assim, ó. Pra poder experimentar. Vai. As pastas, pimenta. O quê? O que é isso? Aonde? É... Azeitona com pimento. Que é esse daqui? Quanto foi? Foi... Azeitona recheada com pimento. Eu adoro. 1,35. Isso. Próximo. Acelera. Cidreira. Quanto? Comprei um chazinho. 99 cêntimos. Comprei um chazinho de cidreira. 90 e... 9 cêntimos. Isso. Mas o quê? Creme, leite e avelã. Quanto? 3 euros. Isso daqui, gente, eu vi no TikTok, o pessoal falando aqui, que é um... É tipo uma Nutella que vende no Mercadona. Só que é tipo como se fosse o recheio do Kinder Bueno branco. E realmente, cara, é uma delícia. É muito bom, muito bom. Ele é muito cremoso. A consistência dele é maravilhosa. A gente já abriu. Vou mostrar aqui pra vocês. Sério. Hum... Perfeito esse daqui, gente. Meu Deus. Só o cheiro dá pra ir muito de comer. Então, tipo, 3 euros um potinho assim, olha. Oxe, a gente comprou hoje. Já tá, tipo, na metade. Imagine. Vai. Tomate em pedaços. 90 cêntimos. Eu comprei isso daqui. A gente não usa muito, mas em caso de emergência tem por aí. Tomate em pedaços. Enlatado. Pérola Slima. Um euro e cinquenta. Pérola Slima? É esse aí. Esse? É. Ah, tá. É, esse daqui eu vi na casa do meu amigo que me indicou fazer as compras do mês no Mercadona. E aí é umas bolinhas cheirosas assim pra deixar no banheiro, sabe? Eu tô ansiosa pra abrir porque já tá fechado, já tá cheirando. Imagine. Vai. Louro, oitenta e cinco cêntimos. Doze gramas de louro, oitenta e cinco cêntimos. Bloco santipinho. Bloco sanitário. Foi um e meio. Um e cinquenta? Um e trinta. Um e trinta? Sim. Vai. Arroz, agulha. Quanto foi? Cada foi um e quinze. Um e quinze, gente. No total deu dois e trinta. Pronto. Um e quinze, cada pacote de um quilo desse arroz, agulha, do Mercadona. Eu nunca experimentei. Vocês sabem que eu detesto o arroz do Continente. O único arroz que eu me dou é o arroz do Pingo Doce. E agora eu comprei do Mercadona pra poder experimentar. Vamos ver. E tia pêssego. Ah, esse tia de pêssego. Zero açúcar. Quanto foi? Foi ali. Quanto foi o ST de pêssego? Oitenta e sete. Oitenta e sete. Esse preço tá bom. Vai. Mas o que é? Uva branca. Sem grainha. Que no caso significa sem caroço. Foi quanto? Dois e oitenta e dois. Tá uma delícia essa uva. Ah, próximo. É spray de própolis. Própolis. Ah, spray de própolis. Quatro euros. Ele é assim, ó. Vocês sempre falam pra ter por causa da garganta e tudo mais. Eu tô com problema na garganta. Então eu comprei. Achei o preço bom. Ele vem assim, olha. Assim. Aí você bota pro lado. Não é pra cima, tá gente? Pra não quebrar. Pro lado. Tira essa tampinha e aperta o spray. Espero que seja bom. Vai, o próximo. O próximo é macinésio infedense. Esse daqui, olha. Eu comprei essa vitamina aqui. Sabo lima. Que é de zinco. Né? E... Foi quanto? Foi o outro. Foi quanto? Foi. E eu comprei esse daqui também de laranja. Dois e vinte. Dois e vinte. Então esse daqui é de laranja e aí ele tem B1, B6, B12 e mais vitaminas, né? E esse daqui foi o que eu acabei de mostrar. De limão e de... Pra né? Porque eu tô muito resfriada. Espero que cure logo. Foi esse o valor aí, gente. Então dois e pouco e vem vinte cápsulas. Tomar uma por dia. Vai. Branco liminado. É... Quanto? Foi... Dois e dez. Dois e dez os cogumelos. Molho, mel, mostarda. Quanto? Um e cinquenta. Eu comprei pra experimentar, olha, gente. Eu adoro mel e mostarda. Ele tá bonito, esse molho. Ele tá brilhante. Eu comprei pra provar. Vocês já experimentaram esse? A marca do Mercadona. Parece ser top. Tô ansiosa já. Palmito. Outra coisa. Dois e oitenta e cinco. Dois e oitenta e cinco, gente. Nunca comprei palmito aqui. Primeira vez. Comprei que eu adoro palmito. Aqui em casa a gente adora palmito. Aí a embalagem é de vidro. Vem cinco. Tá bom. O preço tá bom. Tá ruim, não. Ó. Mamão partido. Três e cinco. Mamão. Mamão aqui é bem caro, tá, gente? Então a metade do mamão não é tão grande, tá? Tipo... Um pouquinho... O tamanho da minha mão um pouquinho maior. Três e cinco. Próximo. Savitos queijo. Quanto? Dois e quarenta. Oitenta cêntimos cada. Sim. Oitenta cêntimos? Sim. Então, garfitos, gente. Oitenta cêntimos. Eu sempre vou, compro mais de um. Porque o melhor salgadinho que tem é esse. Garfitos. Assim que vocês chegarem e experimentam, gente. Aqui eu acho muito ruim a gente achar salgadinhos, sabe? Gostosos. E esse daqui surpreendeu. Tanto é que você já abriu, ó. Já comeu. Vai, próximo. Deixa eu ver. Então, os próximos são os empanados. Olha, um hambúrguer de frango com uma crosta bem... Parece bem crocante. Custou quanto, Isaac? Dois e cinquenta e cinco cada. Dois e cinquenta e cinco cada. E o frango empanado. Eu gosto muito desses frangues empanados deles. E esse daqui foi o de três e trinta e oito. E esse daqui foi de três e sessenta e oito. Vem dois em cada lado aqui. Ele é muito bom. Comprei também ovos. Tamanho grande. Com doze, né? Então, tipo, vinte e quatro ovos. Quanto foi cada cartela dessa? Foi dois em trinta e cinco cada. E no total, quatro e setenta. Ok. E aí também comprei esse aqui que o Isaac Kiss. Que também a gente adora aqui em casa. Que é ovos de codorna. Ó, eles falam ovos de codornes. Engraçado. A gente fala, ó, ovo de codorna. E minha mãe já teve criação de codorna, sabia, gente? É uma curiosidade. Quanto foi cada um? Codorna foi um e trinta e cinco cada. No total foi dois e setenta. Então, um e trinta e cinco cada. E acabou. Foi isso? Falou tudo? Ui? Sim. Então é isso, gente. Falei o preço de tudo aí pra vocês. Total da compra, mais uma vez. Setenta e dois e setenta e oito. E é isso. Eu já comentei com vocês algumas vezes que os meus mercados favoritos são o Continente e o Pingo Doce. Até porque eles sempre têm boas promoções pra fazer compras mensais, sabe? O Continente sempre tem promoção assim. Compre vinte euros e ganhe cinco na hora. Então, tipo assim, você já economizou cinco euros. Querendo ou não, é um dinheiro. Bom, já o Pingo Doce, ele é nas compras acima de cem euros, ganhe vinte. Também é top. E os outros mercados eu não compro porque não tem esse tipo de promoção, sabe? Então, assim, se alguém souber como eu faço pra ter desconto maior no Mercadona e no Audi também, porque em frente o Mercadona tem um Audi. Então, pra mim, é também super fácil de ir. Só que eu quase nunca vou. Acho que eu fui lá uma vez, se eu não me engano. Foi porque um amigo foi. Eu acompanhei ele. Vocês me falam como é que eu economizarei esses tipos de mercado. Eu vou ficar bem agradecida, tá bem? Agora eu vou guardar aqui minhas comprinhas. E é isso, gente. Comprinhas de fim de mês. É assim, é. Tipo, a gente compra o que falta. E algumas coisas eu comprei pra experimentar mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que é um conteúdo legal pra quem tá se programando a vim pra Portugal. Não esquece de deixar o seu like, é super importante. Se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que lá eu posto tudo em tempo real pra vocês. Quase não saiu. O link tá aqui abaixo. É só clicar em seguir, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.